Os atletas ficaram três dias em Pontal do Paraná, no litoral do estado. O campeonato paranaense de taekwondo aconteceu de 1 a 2 de julho. A equipe de Vitorino participou com 40 atletas. O resultado foi muito bom, melhor que o esperado. A gente se preparou, mas a gente sabia que ia dar de cara com equipes muito fortes, com estruturas maiores, por exemplo, Londrina, Curitiba, Cascavel, que já são cidades grandes. E nós, Vitorino, nos preparamos e chegamos lá e surpreendemos. Tanto no Pum C, que são duas categorias, quanto na luta. 77 medalhas. Dessas, 44 de ouro, 20 de prata e 13 medalhas de bronze. As conquistas vieram durante o 41º Campeonato Paranaense de Taekwondo, onde participaram mais de 800 atletas. O campeonato mais importante do ano, que é o estadual, onde reuniu 41 equipes de todo o estado. Nós conseguimos classificar 19 atletas para o Campeonato Brasileiro de Faixas Coloridas em Fortaleza no próximo mês. E também conseguimos classificar 16 alunos para o Campeonato Brasileiro de Pum C de Faixa Colorida, que vai ser em São Paulo, em agosto. Se torna um pouco inviável, como somos uma equipe muito nova, 4 anos apenas. Não temos uma estrutura ainda que a gente vai ter daqui a alguns anos, com certeza, trabalhando sério. Então, já aproveito, se tiver algum patrocinador, algum empresário que queira nos apoiar, entre em contato com nós que será bem-vindo. São 19 alunos que estão preparados para ir para Fortaleza disputar o Brasileiro Campeonato Nacional. Qual é o contato, então? É 46991023885. E São Paulo como fica? São Paulo, aí como é uma data um pouquinho mais distante, a gente também consegue se organizar. Como é mais perto também, a gente também vai lutar para ir para lá. Em Fortaleza, será de 16 a 20 de agosto. Luiz Miguel, de 10 anos, foi um dos atletas que conquistou medalhas no Campeonato Paranaense. A luta foi difícil. As duas primeiras eu achei um pouco fácil, mas em toda luta é difícil. A última foi mais difícil para mim. Eu perdi o primeiro round, só que os dois segundos eu consegui ganhar. Você trouxe de lá três medalhas de ouro. Sim. O que elas representam, significam para você? Ah, significa minha dedicação, vontade. Eu quero agradecer o professor Rafael, o Natan também, que me ajuda nos treinos, me ajudaram a melhorar meu poncet, minha luta. E você continua treinando agora para onde que você quer chegar? No Mundial e Olímpico. Giovana Gabriele também participou e conta como foi. Foi uma luta muito boa, eu caí cabeça de chave pela primeira vez. Eu perdi o primeiro, mas consegui ganhar os outros dois. E fui campeã na luta. E no poncet eu ganhei todas as fases, daí a última eu acabei perdendo e fiquei em segunda. E daí no trio, fiquemos em primeira, na dupla em quarto. E esses foram os resultados. Quanto tempo já você está treinando e lutando no taekwondo? Dois, três anos por aí. E onde você quer chegar? Quero chegar na faixa preta e ir para o Mundial. Tu vem todos eles, tu é bem regular assim no treino? É, eu não gosto de faltar. Os treinos são bons e que fazem com que a gente tenha um resultado bom depois. De acordo com o professor Rafael, é a primeira vez que o sudoeste do Paraná conquista o primeiro lugar geral do estadual na faixa colorida com o município de Vitorino e faixa preta geral com saudade do Iguaçu. O evento é organizado pela Federação Paranaense de Taekwondo. Os atletas de Vitorino puderam participar do Paranaense com o apoio de vários parceiros. Um deles, a Prefeitura, com o transporte. Agora, a equipe segue treinando as terças e quintas para o próximo campeonato e aprimorar as técnicas. Mais perto da data da competição, os trabalhos se intensificam para que os bons resultados venham novamente. Comprometimento não falta. O momento ainda é de comemoração e não tem como ser diferente. 77 medalhas é motivo de muito orgulho. Sai, sai com todos!